E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que o outro amor não vai achar Não faço assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que ama Eu não te dou nenhum bem Tu vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que ama Eu não te dou nenhum bem Tu vai querer voltar E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Vai aprender Pra dizer que ama Eu não te dou nenhum bem Tu vai querer voltar Tu vai querer voltar Secleto cantou papá Banda Viteclas Eu não te dou um Eu não te dou versão Eu não tanto Eu não te dou 인S A CIDADE NO BRASIL